O projeto Se Toque, Se Sinta, Se Cuide surgiu no ano de 2021 pra ajudar a divulgar a respeito do Outubro Rosa eu chamei a minha amiga Lizete Ayolfi pra fazer uma sessão de fotos na loja, na floricultura também chamei a Fabi, que foi a responsável por captar e aí a ideia coincidiu bem com o tempo em que a Lizete foi descoberta com o câncer e ela criou um texto pra mim, junto comigo, enfim e a gente botou nas redes sociais esse ensaio de fotos que ela fez aqui na loja e a gente percebeu que teve uma boa aceitação das pessoas muitas pessoas me chamaram, chamaram ela dizendo que essa ideia, essa atitude teria dado mais força entusiasmo pra seguir adiante e a gente começou a partir daí prestar mais atenção e veio vindo novas ideias e agora em 2022 a gente resolveu chamar 12 mulheres então cada uma delas vai representar o mês do ano e a gente tá lançando um calendário todo o dinheiro arrecadado com o lançamento desse calendário com a venda do calendário vai ser revertido pra liga de combater o câncer de Nova Prata a fotografia sempre me traz a oportunidade de conhecer um pouco as histórias das pessoas esse projeto me possibilitou conhecer um pouco mais dessas 12 mulheres do que elas viveram, do que passaram com a experiência do câncer e algumas delas ainda passando por isso agora nesse momento reunimos todas elas numa bela tarde de sol estavam muito bem maquiadas queremos agradecer a Kátia e a Sione por ter deixado essas meninas ainda mais lindas por esse momento foi uma tarde muito divertida e o resultado está aqui nesse lindo calendário que vamos vender agora, oferecer a todos para ajudar então a arrecadar fundos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer em setembro de 2020 eu fui diagnosticada com câncer de mama e a partir daí com o meu envolvimento com o Alice, com a nossa amizade ele me chamou para fazer umas fotos porque ele queria homenagear a todas as mulheres que se encontravam com câncer de mama aí ele me chamou eu aceitei prontamente me senti extremamente lisonjeada com esse convite porque afinal de contas não é toda hora que a gente é modelo foi uma experiência única uma experiência que me deu como se tivesse sido um tônico para mim continuar o meu tratamento em 2021 eu fiz a minha cirurgia fiz a cirurgia, foi aí que surgiram as fotos fizemos umas fotos lindas com a Fábio que ela é uma pessoa extremamente dedicada mas uma pessoa extremamente profissional e como modelo eu posso falar que foi uma experiência única uma experiência que não tem como explicar ela foi simplesmente maravilhosa e como paciente por mais que você por mais que te digam que você tem 99,9% de cura sempre existe a dúvida mas o que eu tenho a dizer para todas as mulheres que passaram pelo câncer de mama ou que venham a passar pelo câncer de mama é que a gente não deve abaixar a cabeça a gente tem que entender que a vida é bela a gente tem que entender que que a gente tem muita gente ao redor da gente que se preocupa conosco que nos dá apoio então eu só tenho a dizer gratidão a tudo isso porque eu me curei nessa semana eu eu levei todos os meus exames para o meu médico eu estou 100% curada e a mulherada que está aí com esse problema que levante a cabeça e vida que segue então o lançamento do projeto se toque, se sinta e se cuide será no dia 11 de dezembro na Sociedade Grêmio Pratência na sede antiga a partir das 14h30 felizmente os ingressos já foram todos vendidos mas quem quiser apoiar esta causa será possível através da compra do calendário e todo o valor arrecadado desse projeto ou seja do lançamento ou da venda dos calendários vai ser entregue para a Liga de Combater o Câncer de Nova Prata esses calendários estarão disponíveis aqui na Floricultura do Alisson no estúdio no estúdio da Fabiane Marquezine e na Liga a Liga também vai ter a disposição para a venda nosso muito obrigado a todos os envolvidos que tornaram este projeto possível ao nosso tempo Legenda Adriana Zanotto